Agora vem a parte legal Ah, uau! O cara, ele realmente, ele estudou Eu não fazia ideia que dava pra pegar um ovo de est... Uma coisa, cara Espero que tenham tido uma... Oh, meu Deus do céu, eu virei café Não! Ah, não, isso já tá começando muito mal Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou desligar as recompensas de pontos Então se vocês quiserem tirar do sistema de vocês agora Peçam o que vocês quiserem agora Porque eu vou desligar tudo Bom, bom Dança, gatinho, dança E aí, galera Aqui é o Estel e bem-vindo de volta A mais um Reart O favorito de todo mundo É quando eu vejo o vídeo das outras pessoas Não os meus vídeos Mas tudo bem Nós estamos aqui reunidos Mais uma vez No nosso auditório Para vocês presenciarem a minha palestra Sobre Nuzlocs E o caso que estaremos estudando hoje É o vídeo de ninguém mais, ninguém menos Eu realmente precisava mudar o enquadramento disso Pra pegar essa parte da tela Mas tudo bem É o vídeo Do X-Skate Ou X-Skate Eu realmente não sei como pronuncia Me desculpa Dá pra terminar o SoulSilver Só com tipo fogo Então sim, nós teremos Mais um monotype Só que tem algumas mudanças Dessa vez Uma mudança muito bem-vinda Que a gente está em Jotô E ao contrário do monotype Do Nuzmancer Que era de grama Caso você não tenha visto O meu react Ao monotype Do Nuzmancer Eu vou deixar a cartelinha aqui Que tu pode clicar E ver depois Ou antes O que tu preferir E lembrando gente Que nós não estamos aqui Pra julgar Ou zoar O X-Skate Eu tenho certeza que Ele vai me dizer Como é que pronuncia o nome dele A gente está aqui apenas para Analisar o Nuzloc dele Ver como foram as jogadas O que ele poderia ter feito melhor O que ele fez bem Pra quando vocês forem fazer O Nuzloc de vocês Vocês entrarem mais preparados Ok? Jotô é DLC, né? É, Jotô é basicamente Uma DLC de canto E caso vocês queiram Assistir as lives ao vivo Aqui com a gente E com esse lindo chat Aqui embaixo de mim É só acessar o link Que está na descrição do vídeo Que é twitch.tv Barra estileto Faço lives Segunda, terça Quinta e sexta Às sete horas da noite Horário de Brasília Pra quem quiser Vim Chegar aqui com a gente E se divertir Quase todas as noites E também Não se esqueçam De, né? Dar um joinha nesse vídeo aqui Se inscrever no canal Se tu gostar dos vídeos E também Ir no vídeo Do X-Skate Que vai estar o link Também na descrição Veja o vídeo completo Dá um like Se inscreve no X-Skate também Por favor, vamos apoiar A nossa cena De Nuzlocke De Nuzlocke Brasileiros E com isso Eu acho que a gente pode Seguir pro vídeo Então Nuzlocke é uma modalidade Em que Se os seus Pokémonzinhos Desmaiarem Eles morrem As pessoas Geralmente fazem isso Quando elas Querem sofrer É isso que faremos As regras são as seguintes Eu não posso usar itens Em batalha Eu tenho que usar O modo 7 Ótimo Eu tenho que fazer O ginásio na ordem Correta E acho que é isso, né? Ah, eu tenho que Uma regra Praticamente exclusiva Só de Jotô, né? Enfrentar todos os treinadores Antes de lutar com o líder Isso é uma regra interessante Isso é uma regra Que eu não vejo muita gente usar Ele ainda não mencionou Que é um monotype, né? Eu imagino que ele vai Explicar o que é em breve Mas uma coisa muito importante De tu fazer Se tu for fazer um monotype É dar uma olhadinha Em todos os pokémons Que tem disponíveis no jogo Pra ver se tu tem Pokémons suficientes Pra fazer o desafio Daquele tipo, né? Tipo, se tu for fazer Um monotype de fogo Sei lá, no Diamond Tu vai ter Três pokémons Pra usar No jogo inteiro É sempre bom Dar uma olhadinha Na Pokédex do jogo Que tu vai querer fazer o desafio Pra ver se é Viável Preciso de um nome épico Que faça com que Os nossos inimigos Estremam de medo Coxinha Lex Pô, era tudo que eu queria Não, Jorge, muito melhor Obrigado, Diogo Gução Alza Poderia ser pior Pelo menos essa daqui Me deu um celular Lembrando que o level máximo Que eu posso pegar Antes do primeiro ginásio É 13 Porque o level mais alto Do Faulkner É, adivinha? É 13 mesmo É 13, confirma Jogando com o level cap também Ok, ok Todas as regras Basicamente todas as regras Que eu uso Ainda além da minha capacidade De entender Eu pedi outro nível 13 É, porque o Faulkner Ele rouba, né? Ele é um cheater do caralho Aparentemente eu sou bom Mãozinha leve, né? Eu roubei o CPF do elemento E ele nem percebeu Se meus bichos morrerem Eu posso virar ladrão Aqui no centro Pokémon de Violet Tem um NPC chamado Primo E aí, Primo? A gente dá várias paradas Dependendo do seu TrainerCard Peito escrito em alemão Coloca o nosso TrainerCard E aqui está Dá pra pegar tudo isso Escrevendo os códigos Que o site nos dá Mas vou pegar só o ovo Porque, né? Agora vem a parte legítima Ah, uau O cara, ele realmente Ele estudou Ele realmente estudou Pra saber Eu não fazia ideia Que dava pra pegar Um ovo de Slug Uma coisa desse cara Ele sabe Não, o cara sabe Ele comeu cimento Ele, assim Ele pegou o ovo do Primo Mas, né? Ele estava distribuindo Neve? Cara, qual é desses bichos Tomando mais... A lesma mais veloz do Oeste Parra foda O bicho nasce level 1 Por algum motivo Eu jurava que ele ia Foda Nível 5 Então, a gente vai ter que fazer A velha técnica Da troca invertida Ou, né? Se tu não gosta De ficar fazendo grind Assim Tu sempre pode Comprar uns doces Na farmácia Ou ali Nas americanas E dar pros teus bichos Pra subir o nível deles Né? É uma opção Que tu tem Olha que divertido Gameplay Uma coisa que eu nunca entendi É porque tem um cifrão Nesse ginásio Nem ideia Também nunca entendi Por que que é um... Vai ver O Falkner gosta muito De dinheiro Mas ele tá numa posição Muito melhor Do que eu achei Que ele ia atar Porque eu tava Eu tava achando Que ele ia ir pra esse ginásio Com um Pokémon É como eu ia ir Porque eu não sabia Da existência desse Slugman E o Slugman ainda tem Um ataque de pedra Então ele tá realmente Numa posição muito melhor Do que eu achei Que ele ia estar Olha a pedra Tá vendo? Rockthrow no Slugman Aí ó Genial Não foi difícil Mas definitivamente Foi um saco Eu peguei um ratatá Pra colocar cut Rocksmash Lembrando que Ele não conta Pra gente Ele só pode usar O HM Não pode entrar em batalha Essa rota é horrível Só tem bicho de água E depois tem uma caverna Cheia de bicho de pedra Em algum dia da semana Dá pra pegar um lápis aqui Só não sei o que fazer Com essa informação Se tu for fazer Um monotype água Ou gelo Eu não sei porque Tu faria um monotype gelo Mas Tu pode Acho que ele faz No console Não teve speed up Até agora Então não dá Pra hackear doce Ele grava Ele grava isso No DS Isso aqui não é um Isso não é um filtro Que ele botou Pra aparecer A tela do DS Ele realmente Tá jogando No DS Aí é Aí realmente Fica foda Não dá nem pra acelerar O jogo Que tristeza É raiz mesmo Caralho Ele joga cru Ele joga no pelo A gente tem que dar uma surra Na equipe Rocket Porque eles estão vendendo Rabo de Slowpoke Porque aparentemente Tem gente que come isso Inacreditável Eu tô começando O quê? Tem gente que come animais? Eu não acredito nisso Foi difícil Lutar contra todos os treinadores daqui Porque eu não sabia usar aranha Difícil Chegar até eles Um ginásio de grama Deu inseto Inseto tranquilo Não tem como perder Tá vendo? Não tem como perder O lado bom é que agora a gente pode o papo 19 O lado ruim é que tem a batalha contra o ladrão de Jacaré E eu acho que a gente vai ficar com arceus Eu Sério A curva de níveis de Jotô É estúpida Eu não entendo a curva de níveis de Jotô Não tem tipo bicho nível 40 na liga Nesse jogo É ridículo A gente salva os patinhos E recebemos o Charcot Finalmente Uh, ótimo Tá, eu preciso de alguma coisa pra lidar com a vaca da Whitney Quer dizer Não que ela seja uma vaca A vaca da Whitney, sim Ela tem uma vaca E todos os meus bichos tomam dano pra rolar hoje Eu tentei evitar todos os treinadores Até conseguir chegar na mata 36 E aqui a gente achou o terceiro membro Ok, bom, bom O Volpix Natasha Milde Mais SP ataque e menos defesa Ok É isso O meu time todo tem debuff em defesa e SP defesa O futuro parece não existir Pelo menos aumenta o ataque especial O bicho mais forte do lance é nível 50 Sério Sério Aqui no quinto andar da loja de departamento Tem uma moça que vende o TM17 Que é o Protect Eu vou colocar a Natasha Pra poder cortar o rollout do Miltank Porque ele dá mais dano a cada turno Daria também pra comprar o Fire Blast Boa, boa Boa ideia Mas eu tenho certeza que esse negócio vai errar e eu vou morrer O Miltank da Whitney é sempre a maior preocupação de todo mundo nesse jogo Eu não sei porquê Mas realmente ter Protect pra quebrar o rollout dela é uma ótima ideia É um ótimo jeito de quebrar essa estratégia dela Esse ginásio não é grande coisa Então é só sentar e ver a XP subir Bom, isso foi interessante, eu diria Eu tô realmente surpreso que nenhum bicho morreu Eu gostaria de ter visto a luta Mas, ok Eu acredito que deu tudo certo Eu gostaria de ver o que ele fez Não viu, pô? Ele deu um tiro no Bram Ah, é verdade Ele deu um tiro no Miltank É verdade Foi assim que ele derrotou Daqui a gente vai direto pra Burned Tower Dá pra pegar o nosso quarto bicho A lendária Magmarcia Muito bom E também perde SP Defesa Mas não é possível um negócio desse A build dele é tomar dano Essa é a estratégia A estratégia é tomar muito dano Tem uma mecânica nessa geração Que a gente dá a cabeçada nas árvores Essas arvorezinhas raras sempre vão ter algum bicho dentro Eu vou no Heracross porque ele dá mais XP A gente coloca o nosso ID do Trainer Card aqui E o joguinho nos indica as árvores O único problema é que ele mostra os jogos originais Ele conhece muito bem esse jogo E ele tá aproveitando muito bem as mecânicas Ainda mais que seja pra farmar XP Mas ainda assim é um jeito esperto de farmar XP Pra poupar tempo Ainda mais que ele tá jogando no DS Voltamos pra Golden Hood E pegamos o Yves O quinto membro Eu demorei esse tempo todo Porque eu tinha esquecido dele Só que a gente não vai poder usar por enquanto Porque eu preciso de uma Firestone E só dá pra pegar na terça-feira Só amanhã, rapaziada Mas digam oi pro Flamengo E adivinhem Ele perde defesa É óbvio É óbvio que sim Se tu não pode usar o Heracross Saber grindar é importante sempre É verdade É verdade Se tu vai fazer grind tradicional É uma decisão que tu tem que tomar Se tu vai fazer um grind que é mais rápido Ou tu vai fazer um grind que é mais seguro Porque tu pode fazer o grind seguro Que é voltar pras rotas com o Pokémon nível baixo E ficar várias horas lá farmando Ou tu pode fazer um grind arriscado Que é farmar em bicho nível mais alto Que dá mais XP Mas que pode te dar mais dano também A moral toda de usar a Rare Candy É porque tu sempre tem a opção De fazer o grind seguro, né? Então tu tá basicamente Cortando o grind seguro fora do jogo E não deve ser muito difícil Pra Magmar ser matar os bichos do morte Ela tem frente-ataque Tá batendo pra cacete Então... Magmar é bom Magmar é muito bom Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, isso vai doer Ai, isso vai doer Ah, é É Descanse em paz, Magmar Ficou conosco por pouco tempo Mas foi a melhor de todos nós Putz Bah Se pá Magmar era É, não O Magmar era o melhor Pokémon dele Quando o Typhlosion evoluir Aí o Typhlosion seria melhor Mas acho que o Magmar ainda é melhor Do que o que lava Bah, que merda E o Magmar evolui nessa geração também, né? Se tu pegar o Magmarizer Eu não sei se tem Magmarizer nesse jogo Mas se tiver, dava pra evoluir também Bem ruim Bem ruim Mas, né Não tinha muito o que fazer Foi um crítico Se isso aqui foi o dano Que a Magmar deu No Gengar em um ataque O que parece que foi Porque ela tá com a vida cheia, né? Então realmente foi O problema foi esse crítico Se não fosse o crítico Ela teria matado Eu não ia fazer isso agora Mas já que a gente tá com a menos Eu tive que ir no Pokéatlon Fazer 5 mil pontos Pra conseguir duas Faristones Ah, vai lá É divertido Também apenas fosse burro demais Pra entender Na época que eu joguei pela primeira vez Agora vem o pior pesadelo desse jogo O Voltorb Flip Meu Deus, como eu odeio Voltorb Flip Yeah Momento Voltorb Flip Flip gurizada Agora é só voltar pra boa e velha árvore de XP E... Será que é coincidência que o vídeo tá acabando logo antes do ginásio de água? O ginásio do Chuck é lutador, eu sei. Ele é cheio de água e ele usa um pokémon de água. Me deixa em paz. Deve ser coincidência, né? Esse mago, o maldito mago, sei lá o que esse maluco deve ser. É o Zine! Ele tem um Electrode. Ah! Tarde. Ah! Me dizimou o meu time. Por muito tempo, eu não perdi essa luta. Adeus, McFly e Natasha. Vocês morreram com o mundo. Oh, caralho! Ai, rapaz! Que isso! De todos na tomada! Eu achei que o Electrode ia explodir alguém, mas foi muito pior. Eu só gostaria de não ter passado 5 horas atrás de uma Firestone só pra ver que o bicho morreu. Rapaz! É verdade! Foi muito bom! Horas pra evoluir o bicho! Ele tem 2 agora só. Ele vai ter 2 bichos pra ganhar do Ginásio. A partir desse ponto, eu já tinha entregado. Não tem absolutamente nenhuma possibilidade de eu conseguir passar do Polivrete do Chucky com 2 bichos. Mas vamos lutar a boa luta e morrer com alguma dignidade. Eu acredito. O Focus Punch? É só... Ah, tá dormindo. Ah, putz! Vale, acertou a hipnose. É, já era. É, tchau. Tchau, Flamengo. Putz. Ah, e é isso. Ok. Muito obrigado a essas pessoas. Eu suponho. Eu não sei quem são essas pessoas. Sempre triste quando não dá pra ganhar. Mas, né? Faz parte. Perder faz parte. Que nem vocês sabem, eu perco muito mais do que eu ganho. Qual o veredito do vídeo? Ótimo vídeo. Eu adorei o vídeo. Eu achei muito divertido. E, tipo, claramente o cara sabe muito do jogo. Porque, de novo, eu não fazia ideia disso. Tem várias coisas que ele usou que eu não tinha ideia que existiam. Foi realmente uma questão de... O cara deu muito azar. Foi muito azar. Não tem muito o que falar. Primeiro foi a... Perder o Magmar pro crítico do Gengar. Se não foi... Eu acho que não, o crítico não matava. E daí o Magmar matava com outro frente ataque. E a porra do Electrode acertando dois Thunders. Eu não sei se tava na chuva ou não. Mas, enfim, se não tava chovendo, então muito azar de ele acertar todos esses Thunders também. E, realmente, passar do Ginásio de Água já seria difícil. Ginásio lutador, eu sei! Com todos os pokémons que ele poderia ter. Passar com um ou dois é realmente praticamente impossível. Mas isso é uma coisa que tu tem que se preparar quando tu for fazer um monotype. É ver quais ginásios vão ser super efetivos contra os teus pokémons. Por exemplo, se tu for fazer um monotype de fogo no Firehead. Tu já sabe que os dois primeiros ginásios vão dar super efetivo no teu time. Então, esse é um desafio bem difícil. É bom ver, tipo, opções de cobertura. Pros teus pokémons. Pra esses bichos que dão super efetivo em ti. Então, por exemplo, eu sei que o Ninetales aprende Solar Beam, né? Eu não sei se ele aprende naturalmente ou se é por TM, mas eu sei que ele tem acesso. E é uma boa opção pra cobrir essa fraqueza tanto pra pokémons de água e pra pokémons de terra e pedra. Grass Knot é melhor. Ele aprende Grass Knot também? Então, realmente, melhor. Eu tô pensando que outras observações teria pra fazer, mas não tô conseguindo pensar em muita coisa. Eu não senti que teve nenhum erro da parte dele. Ele jogou super bem até onde ele foi. Grind igual o erro, não faça um grinder. Fazer grind em Pokémon Savage não é um erro, é uma escolha que tu faz, né? E se tu tá jogando no console, tu nem tem muita opção, né? Aí acaba não sendo uma escolha, acaba sendo a única forma de treinar os pokémons que tu tem. Eu acho que o principal que dá pra tirar do vídeo, que é uma coisa que o X-Kate fez muito bem, é pesquisar. Fazer pesquisa sobre o jogo, ver todas as opções de pokémons que tu tem pra pegar pro desafio. E, né, usar a internet pra tua vantagem. A internet, ela tá aí, ela é uma ferramenta que tu pode usar, tu pode pesquisar tudo que tu quiser. Tudo que pode te ajudar a ganhar o desafio, inclusive, tipo, esses pokémons extras que tu pode pegar, tipo, o Slugman no começo do jogo. Eu acho que é isso. Parabéns, X-Kate, mais uma vez, gente. Vão ver o vídeo inteiro do X-Kate, é um ótimo vídeo. Se inscrevam no X-Kate, deem um gostei. Deem um gostei no meu vídeo também, porque eu também gosto. E se inscreve no meu canal também, porque... Porque eu sou muito legal, pô. Se vocês gostam desses reacts, eu faço um a cada mês. Então, mês que vem tem mais. Se tu gosta de nosloks, eu, né, eu também faço eles. Então, tu pode ver os nosloks que eu já fiz e tu pode vir aqui na live pra ver os nosloks que eu estou atualmente fazendo. Pra assistir as lives, que nem eu falei, twitch.tv barra estileto. É só chegar aí, segue live quase todos os dias da semana. Gente, muito obrigado por terem assistido esse vídeo e terem ficado até o final. Espero que tenham gostado e nos veremos numa próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.